Esse edital vem um pouco diferente em relação aos outros, porque não vem informática, não vem raciocínio lógico. Exato. O que houve? Por que houve essa mudança? A gente consegue ver ali no edital que ele se tornou um pequeno monstrinho, né? Várias áreas de conhecimento sendo exigidas ali naquele edital. Então, não comportaria a gente ficar somente em áreas lógicas e específicas que estão lá dentro de contabilidade e outros cargos de análise que estão sendo cobrados. O importante aí que se vê de mudança nesse edital é que a grande maioria dos cargos que estão disponíveis ali são cargos voltados para humanas. E a parte de raciocínio lógico, matemática e todas essas matérias que a gente vê aí com uma certa frequência nos concursos não faziam muito sentido por conta dessa quantidade de cargos específicos que estão ligados aí com a matéria de humanas, com o espaço de humanas. Obrigado. Obrigado.